Mas eu só sei que somos pentecostais, se tem legal aqui, não vai nos intimidar. Quem é pentecostal? Quem é pentecostal? O meu Deus! Aleluia! Aleluia! Glorifique e dá lugar. Fique de fé, aleluia! Se aqui na igreja tem crente pentecostais, me dá um sinal, me dá um sinal. Se aqui na igreja tem alguém pentecostal, me dá um sinal, me dá um sinal. Se aqui na igreja tem mulher pentecostal, me dá um sinal, me dá um sinal. Se aqui na igreja tem tal alguém pentecostal, me dá um sinal, me dá um sinal. Vem se pentecostal, o rei não fica calado, olha que assim a sua vida, seja junto tudo errado. E quando chega na igreja, ele não para de adorar Faz o vento só pra fora, que ele está dando lugar Olha aí, olha aí, igreja, o rei de penecostal Ele não fica para a glória, ele não repica Ele é santa, ele se movimenta para lá e para cá Aleluia, olha Deus Levanta a mão do seu irmão Quando é que ele anda e passa um santo a ele E manda a igreja Do seu irmão, quando é que ele anda e passa um santo a ele Levanta a mão do seu irmão Quando é que ele anda e passa um santo a ele Aleluia Passa um santo a ele, passa um santo a ele Eu não tenho trato, eu não tenho ouro Mas um vaso de carne trago um tesouro E quando eu me quebro, ele aparece A unção é derramada, o teu ruído é pé Pelo barulho já tem vado, se quebrou daqui Pelo barulho já tem vado, se quebrou daqui O rei já passou daqui, nesse lugar E na vida de cada vaso ele vai trabalhar Pelo barulho já tem vado, se quebrou daqui Pelo barulho já tem vado, se quebrou daqui O rei já passou daqui, nesse lugar E na unidade de cada vaso ele vai trabalhar Pelo barulho já tem vado, se quebrou daqui 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 Toque a buzina e toque o pandeiro A morte foi dada, meu Deus já não vai Se o inimigo entra na sua frente Veste por cima, comece a machar É pra machar, é pra machar A morte foi dada, não pode parar É pra machar, é pra machar Não deixe o inimigo te divindar Entra na macha, entra na macha Entra na macha, entra na macha Entra na macha, entra na macha Não deixe o inimigo te divindar Aleluia! O Senhor quer que você saiba nessa noite, igreja Deus te abençoe o santo do Senhor Aleluia! O Senhor é cantado, seja o nome do nosso Deus Mas não me importou, abriu a minha cova, mas não me encerrou Levantou até calunha, mas eu não me amostou Você disse que eu morri, mas eu estou aqui Eu nunca vi, eu nunca vi morto cantar Eu nunca vi, eu nunca vi morto adorar Eu nunca vi, eu só passei o mesmo forte, mas não me vivi Eu nunca vi morto cantar Eu nunca vi, eu nunca vi morto adorar Eu nunca vi, eu nunca vi morto cantar Eu nunca vi, eu só passei o mesmo forte, mas não me vivi Na minha casa não vai ser meu nome Na minha família não vai ser meu nome Eu nunca vi morto cantar No meu melhora está no meu curso da vitória Você vai participar Na minha casa não vai ser meu nome Na minha família não vai ser meu nome Eu nunca vi morto cantar No meu melhora está no meu curso da vitória Você vai participar Vem, 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 vem comigo dano glória Vem, vem, vem comigo dano glória Vem, vem, vem comigo dano glória Levante a bandeira, guarda a bandeira da vitória Vem, vem, vem comigo dano glória Vem, 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 vem comigo dano glória Vem, vem, vem comigo dano glória Levante a sua mão E a bandeira da vitória Aleluia Aleluia Segura essa chaga A bandeira da vitória Que você entrega Tuas mãos Pela minha fé Em nome do Senhor Jesus Vem, 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 vem comigo dano glória Volta Vem, vem comigo dano glória Oh, profeta, profeta Deus tá mandando eu te falar Entrega agora essa mensagem Senão ele vai te dobrar Profeita Oh, profeta, profeta Não adianta fugir Pois aonde te esconder Ele vai agradecer Vai te achar na madrugada Vai te achar lá Vai te achar no morão Vai te achar onde tu for Te achar pelo montão Levado, escolhido Separado, é profeta Vai te achar na madrugada Vai te achar lá Vai te achar lá no morão Vai te achar onde tu for Te achar pelo montão Levante a sua e marcha Marcha com o varão Marcha na terra Marcha na terra Marcha na terra Que rei eu vou ver Marcha na terra Marcha na terra Marcha na terra O Senhor tá falando Marcha na terra Marcha na terra Marcha na terra Que rei eu vou ver Marcha na terra Marcha na terra Marcha na terra Marcha nessa terra Marcha nessa terra Marcha na 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 terra E volta a pro terra Marcha na 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 terra Fala Aleluia Você que é sonho do Senhor Aleluia, eu nunca Estilo que dá nessa noite Desde o Senhor que os abra Te manda o seu lado em nome de Jesus Oi, Deus Oh, missionária, missionária Você não pode desistir Pois se você parar agora Essa tua casa vai cair Não vai missionária Oh, pregador, pregador Você não pode recuar Mas se você parar agora O Senhor vai te encontrar Não vai não Oh, cantor, cantor Você não pode recuar Pois se você voltar agora Esse teu dom Deus vai tirar Oh, igreja, oh, igreja Quem é que pode contemplar Esse varão todo de frango Que acabou de chegar Oh, igreja, oh, igreja Contenta o que ele tem na mão Tem um vaso de azeite E vai se fugir nessa congregação Marcha na terra Marcha na terra Marcha na terra Que errei a profeta Marcha na terra Marcha na terra Marcha na terra O Senhor tá mandando Marcha na terra Marcha na terra Marcha na terra Que errei a profeta Marcha na terra Marcha na terra Marcha na terra Marcha nessa terra Marcha nessa terra Marcha na terra Marcha na terra Marcha na terra Levanta a profeta Marcha na terra Maja na terra, maja na terra, na terra, na terra O Senhor mandou falar Vai te achar na madrugada, te achar pra lá Vai te achar lá no forão, vai te achar onde tu for Te achar no portão, tu é barro, é escolhido, preparado, é só festa Vai te achar na madrugada, vai te achar fora do mar Vai te achar lá no forão, vai te achar onde tu for Te achar pelo dão, levando agora em marcha Marcha com o barão, marcha na terra, marcha na terra, marcha na terra Guerreiro pro fédu, marcha na terra, marcha na terra, marcha na terra O Senhor tá mandando, marcha na terra, marcha na terra, marcha na terra Erei o profeta, mancha na terra, mancha na terra,linha Marta nessa terra, marcha nessa terra Marta no etapa, marcha na terra Erei o profeta, marcha na terra, marcha na terra Lembrando a profeta, marcha na terra E aí